Bom dia a todos! Estamos começando a nossa segunda semana do curso de Pensamento Sistêmico. Então, nessa semana, eu queria começar pelas dúvidas de vocês. Então, eu tinha mandado um formulário inicial que eu tinha pedido para todo mundo responder. Dos 767 inscritos, até o momento, hoje é segunda-feira, apenas 236 responderam aquele formulário. Então, eu imagino que 500 pessoas provavelmente colocaram o nome lá que eu quero fazer o curso, mas já abandonaram o curso antes do curso começar. Então, eu estou estimando que a nossa média de alunos que vai chegar até o final do curso seja alguma coisa em torno entre 236 e 145. Por quê? Porque até o momento, 145 pessoas estão usando o nosso site no Facebook. Então, eu tinha pedido para vocês colocarem ali as suas dúvidas e vou tentar tirar as dúvidas aqui. Eu vou ler aqui com vocês, né? Uma dúvida aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Desculpa aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho da letra para todo mundo conseguir ler isso aqui, tá bom? Isso. Agora eu acho que vocês estão conseguindo ler. A primeira era um questionário anônimo, né? Então, vamos lá. Qual será o trabalho de conclusão de curso? Não é um trabalho de conclusão de curso. Eu vou mandar para vocês um formulário, conforme eu já tinha dito isso anteriormente, né? Então, eu vou mandar por e-mail um formulário para vocês responderem algumas perguntinhas e essas perguntas estão relacionadas ao curso. Eu quero ver o entendimento de vocês, tá? Não fique preocupado assim, olha, eu vou ser reprovado, né? Não, eu quero ver o que você entendeu aí do curso, né? O intuito do curso não é sair reprovando as pessoas, mas ver se alguma coisa aqui daquele conteúdo vocês conseguiram pegar, né? O quanto que vocês conseguiram entender ali do conteúdo, tá bom? É um questionário obrigatório, tá? Então, assim, deixar de responder o questionário levará à reprovação. Mas se você responder o questionário, eu não estou ali preocupado ali, você vai tirar 10, 9, 8. Eu quero saber o que você realmente conseguiu aprender aqui com o curso, tá bom? Outra pergunta, não tenho senha de acesso ao curso, mas o curso não tem senha de acesso, né? O curso aqui você acessa pela URL, o endereço aqui que eu mandei para vocês por e-mail, né? O curso é aberto, tá? Então, assim, não tem senha de acesso. Por enquanto não, estou salvando as dúvidas aqui. Olha, é um tema novo para mim, mas o conteúdo está fazendo eu ter olhares diferentes para muitas situações. Bacana? Não. No mais, agradeço desde já o excelente trabalho de vocês por eu dizer nesse curso. É de grande ajuda para mim e muitos outros. Que bacana. Aí tem uma sugestão aqui interessante, né? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Ah, se fosse viável, seria interessante eu ter um mapa conceitual do desenvolvimento de cada módulo. Ser map tools, dar possibilidade de várias pessoas interagirem online, mas não tenho como ideia disso seria. E teria que ter treinamento para quem não sabe mexer e como mapa conceitual correto. Bom, então, quem fez sugestão aqui é uma ótima sugestão, tá? Só que a gente poderia usar alguma ferramenta, como esse map tools, ou usar o Miro, alguma ferramenta assim, de colaboração. Mas, de fato, aí teria que ter um tempo para o pessoal aprender a ferramenta. Por isso que eu escolhi o Facebook. O Facebook é que todo mundo sabe usar, né? É uma ferramenta assim, bastante simples e dá para a gente trocar as informações por lá, tá bom? Mas agradeço aqui na sugestão. Não tem dúvida nenhuma, nenhuma dúvida. Estou com muita expectativa sobre o curso. Principalmente no que se refere ao que posso aprender e como lidar com diferentes grupos de pessoas. É, essa é a ideia lá do Facebook, né? A gente interagir e trocar informações lá. Gostaria de sugerir um tópico sobre algum curso ou palestra. Sobre tipos de violência nas relações, ambientes educacionais, empresariais, no trabalho, etc. Legal, né? Assim, a gente tem ali no nosso curso vários vídeos que eu coloco de situações diversas, tá? Eu vou ver se eu coloco ali algum vídeo relacionado à violência, tá? Dinâmicas relacionadas à violência, né? Enfim, eu acho que isso aqui é bastante interessante, essa sugestão que você está levantando aqui, tá? Então, eu vou dar uma pesquisada, vou ver se eu consigo acrescentar lá, tá bom? Eu que agradeço. A outra dúvida. O curso é 120 horas porque o pensamento visual era mais de 100 horas, mas o certificado veio 60. Só para confirmar. Olha, o curso de pensamento visual era de 60 horas mesmo, né? Então, se era mais de 100 horas, eu não sei de onde saiu essa informação. Era de 60 horas, estava lá no site, etc, etc, né? Agora, se quem fez aqui acabou se dedicando mais 60 horas, né? Tudo bem, né? Mas era no certificado, no curso já era previsto ser 60 horas e o certificado era de 60 horas, tá bom? Então, eu não sei de onde saiu essa informação que era mais de 100 horas. Nesse curso aqui, não. Nesse curso eu já avisei que é 120 horas porque tem uma semana a mais no curso, né? Ele é um pouco... tem mais conteúdo, né? Enfim, mais leituras, por isso que é de 120 horas. E no certificado vai vir 120 horas, tá bom? Então, é isso aqui. Bom curso para nós. Uso pouco Facebook. Sugestão. Ter um grupo WhatsApp, pois mais efetivo nas comunicações. Olha, gente, assim... Na verdade, por que a gente está colocando Facebook? No Facebook a gente coloca ali os vídeos, né? Coloca... Você pode ter acompanhamento, várias pessoas discutindo ao mesmo tempo. E no WhatsApp eu teria que ter um probleminha aí. Eu teria que ter o celular de todo mundo e todo mundo ter o celular de todo mundo, né? E como vocês não se conhecem, eu não conheço todo mundo aqui. Então, esse é meio complicado ali. A gente consegue compartilhando celular, tá bom? Então, por isso que não foi no WhatsApp, tá? E o Facebook não teria esse problema, tá bom? Sim. Podemos chamar os professores no grupo do Facebook? Ou apenas vamos compartilhar dúvidas e esperar alguém responder? Não sei se você já está acessando... Quem fez essa pergunta já está acessando. Eu estou respondendo, os outros professores estão respondendo ali no Facebook, tá? Então, coloca lá a sua dúvida, né? Os professores respondem, as outras pessoas podem responder, tá? Só que ali eu estou com o papel de mediador ali das conversas, né? Então, se aparecer alguma coisa ali muito estranha, eu não vou publicar, tá bom? Então, é isso aqui. Então, a gente... A ideia do grupo do Facebook é para vocês terem contato com a gente, com os professores, para a gente tirar dúvida lá. Haverá diploma? Se sim, como podemos emitir? Não tem diploma, tem um certificado e quem responder o questionário final, né? Que eu vou falar, isso aqui é obrigatório, né? Eu vou mandar mais para frente um pouco, lá na penúltima semana do curso, provavelmente, né? Quem responder, né? Você responder corretamente, ali que eu digo, né? Preencher, não vou botar qualquer coisa no questionário, né? Mas responder com lógica ali o questionário, vai ganhar o certificado. A emissão é automática, eu vou lá e autorizo a emissão e é emitida, depois você entra no site ali do curso e faz o download do certificado, tá bom? Mas isso aí eu vou, na parte dos certificados, eu vou avisar quando a gente estiver chegando lá no término do curso. Ó, clica aqui, faz assim, faz assado, coisa e tal. Então, não se preocupa. Não tem diploma, tem certificado, tá? Outra questão, penso que o grupo do Facebook não deveria ser público, privado, eu também. Só que é o seguinte, né? Quando no curso anterior, eu tinha criado o grupo como privado inicialmente e não dava muito certo, né? Por quê? No privado você tinha que colocar pessoa a pessoa incluindo, né? E assim, gente, setecentas e tantas pessoas, né? E o que é pior é que muitas pessoas não colocam o seu nome real ali no Facebook, né? Então, é João Arantes, em vez de João Arantes, você coloca lá Mickey Mouse, né? Aí eu tenho que checar quem é Mickey Mouse, né? O pessoal às vezes usa nicknames, coisa e tal, apelidos, né? Então, pra evitar isso, eu coloquei um grupo público. Eu acho que um grupo público aqui não teria problema pelo seguinte, né? Porque o assunto é pensamento sistêmico. Tem a moderação, né? Então, se aparecer alguém ali no grupo e colocar alguma coisa ofensiva, coisa e tal, né? Que contraria a regra do grupo, ele vai ser expulso do grupo, ponto, bloqueado, né? Então, o problema no Facebook é isso, né? Que não dava quando você cria o grupo privado, você não conseguia pegar um arquivo de setecentos e-mails, colocar na lista do Facebook e mandar, entendeu? Então, eu tinha que ficar um a um, coisa e tal, você ia levar um século e você tinha que confirmar quem são as pessoas, coisa e tal. Por isso que eu fiz público, tá? É o jeito, é o jeito ali, foi a solução que eu adotei, tá bom? Então, gratidão pela entrega. Ah, seria legal um formulário final do curso também para ver se cumpriu as expectativas do pessoal? Sim, nesse formulário final eu pergunto também isso, tá? Não sei quem perguntou, mas eu falo, tem uma questão lá se o curso atender as expectativas, né? Eu boto assim na escala de Likert, né? De 0 a 5, né? Concordo totalmente, discordo totalmente, discordo, concordo. Concordo totalmente e tal, né? Então, eu faço isso aí, tá bom? No momento não, mas acho que seria bom abrir essa caixinha novamente, peraí. No momento não, mas acho bom abrir essa caixinha aqui novamente daqui a um tempinho. Hum, eu não sei se seria caixinha de dúvidas, né? As dúvidas você pode trazer lá no Facebook também, tá legal? Vamos lá. Não tem dúvidas, tudo certo. Ainda não consigo opinar, excelente proposta. Não sei se esse curso servirá pra minha área de atuação, professor de português, né? Então, tranquilo, vê-la, vai seguindo o curso, né? Se você achar que vale a pena, se conclui, né? O curso tá todo aberto lá, então vai acessando, vai vendo, coisa e tal. Eu acho que assim, pensamento sistêmico é fundamental em qualquer área, né? Porque na área, seja como professora, seja como engenheiro, seja como médico, a gente tá sempre envolvido ali em problemas sistêmicos, né? E as dinâmicas que acontecem em sala de aula, né? Você entender as dinâmicas do conflito, né? A dinâmica, aquela síndrome do pequeno poder, né? Ou seja, o professor que tá numa função lá de coordenação, não sei o que, começa, ah, agora eu sou poderoso, começa a infernizar os outros professores. Então, essas situações arquétipas, né? Que estão presentes, assim, em sala de aula e você vai identificar, provavelmente, com esse curso, tá bom? Então, sugestão, no certificado, todas aquelas informações que a Prefeitura de São Paulo exige, CNPJ, assinatura digital do reitor responsável. Olha, assim, gente, vamos lá. O curso não é um curso, assim, voltado para a Prefeitura de São Paulo, tá? Para quem, eu não sei se é professor e se trabalha na Prefeitura de São Paulo, né? Então, assim, a gente não tem, assim, um certificado, não é um certificado específico, é um certificado de conclusão do curso, ponto. Se você quiser um certificado, informações complementares, aí essas pessoas entram em contato com a Proex, tá? Que é cursos, ponto extensão, rouba Proex, ponto, né? Naquele e-mail da Proex, né? E manda para a Proex e a Proex ali, ela emite. Mas é o termo do curso. Então, por exemplo, terminou o curso, você quer essas informações, envia esse e-mail para a Proex. Olha o termo do curso, eu vou colocar o e-mail da Proex, não sei de cabeça, tá? Mas é curso, ponto extensão, alguma coisa, né? Eu vou botar esse e-mail, né? Aí você pede para a Proex, depois que você concluir, depois que você receber o certificado, para uma declaração complementar. Aí a Proex que faz essa declaração. Não sou eu. Então, por favor, não manda para mim, professor, dá para incluir isso, eu não incluo nada no certificado. Eu só gero, só aperto o botão e é gerado o certificado. O conteúdo certificado não é função do professor, tá bom? E declarações complementares entre contato com a Proex, Proreitoria de Extensão da Unifesp, tá? É isso aí. Haverá grupo WhatsApp? Não, pelos motivos que eu já falei, né? Por hora não, agradecer a oportunidade, só gratidão, bacana. Gostaria que informações sobre horários e plataformas serão utilizadas no curso sejam mais explícitas. Então, vamos lá, né? Qual horário? Qualquer horário, né? Como eu tinha dito anteriormente. Qual a plataforma? Google Sites, aquele site que está aberto, o Facebook. É isso, tá bom? Então, eu já tinha explicado isso algumas vezes, né? Então, vamos reforçar aqui. Talvez não tenha ficado claro para alguém. O horário, você vai fazer o curso durante essas cinco semanas, né? De duração. Semanalmente, eu mando uma mensagem para vocês. Diariamente, a gente acessa o grupo do Facebook, responde as perguntas. Então, plataforma, Facebook, né? Teve algumas pessoas ali que não usam o Facebook, sei lá por quê, por alguma razão. E a gente deu a alternativa, que é... A gente mandou um formulário lá. Eu vou mandar cada semana esse mesmo link para o formulário, para as pessoas ali colocarem suas dúvidas. Então, quem não é do grupo do Facebook, preenche esse formulário. Eu acho assim, eu acho que, gente, vale a pena você... Mesmo que você não goste do Facebook, sei lá por qual razão, criar lá uma conta no Facebook, né? Participa do curso e depois cai fora, né? Depois apaga essa conta. Então, não vejo por que não usar. Por que você está usando o Facebook? Primeiro, porque a gente não tem, assim, uma plataforma gratuita, né? Por exemplo, a gente não tem o Moodle da Unifesp e não atende os cursos de extensão ainda. Então, talvez no futuro venha atender, mas a gente ainda não tem... Eu não sei se é disponibilidade, enfim, de máquina, sei lá, de atender isso aqui. Então, a gente não consegue pelo Moodle da Unifesp, tá? Google Classroom tem alimentação de 500 pessoas. Então, né, já tinham 700 e tantos inscritos, então não daria para gerenciar ali pelo Google Classroom, tá? Então, a única plataforma gratuita que a gente teve foi a do Facebook, tá? Essa foi a nossa solução, tá? A sugestão é ser usada em outra plataforma. É, eu também gostaria, mas por essas razões aqui, eu não teria. Então, espero que tenha respondido isso sobre o horário, o teu horário. Acesse o site no momento que você quiser, as videoaulas são todas lá. Acesse o Facebook na hora que você quiser. A gente está ali sempre tirando dúvidas, tá? E se você não acessar o Facebook, acesse o formulário de dúvidas, tá bom? É isso que você precisa saber. Outra plataforma, então, não tem condições, né? Dúvidas? Algum? Tem algumas. Comentário, sugestão, acontecerão no andamento do curso, momento não. Bora começar, é isso aí. A indicação de capítulos do livro a cada tema seria boa ajuda, né? Então, assim, os capítulos do livro, se você for ver, né, são dois livros que nós estamos seguindo, tá? Um é do Cartoon Guide to System Dynamics, e todas as aulas ali, elas estão relacionadas com o Cartoon Guide to System Dynamics. E além disso, estão os capítulos do livro. Nos estudos de caso, quando você chegar lá no seu de caso, você vai ver que eu falo, olha, vai no capítulo tal do livro aqui, é esse estudo de caso pra você tentar fazer. Então, eles estão assim, tá? Agora, não espere, né? É um curso, assim, que eu imagino que as pessoas, assim, vão ter um alto gerenciamento. Ou seja, não espere que eu falei isso aqui, vai ler no livro, tem um livro lá inteiro pra ler, vai ler. Né? Assim, não espere por mim. Quanto mais você ler, melhor, tá? E se você leu alguma coisa no livro e não entendeu, traga lá a tua dúvida no grupo do Facebook. Essa é a ideia, tá? Então, cada um no seu ritmo. A gente tem que concluir o curso aqui nessas cinco semanas, né? Alguns, por exemplo, já, logo no começo do curso, já mataram lá os dois primeiros módulos, coisa e tal, né? Enfim, tá bom? Começando ainda, ainda não. Gostaria que houvesse outros cursos nessa linha. Não, eu também. Isso que eu tô tentando fazer. Então, ao longo desses dois últimos anos aqui, eu dei um curso de Scrat, massivo na Scrat, R, Data Science, pensamento visual, pensamento sistêmico, né? Então, eu acho que o papel da universidade pública é oferecer cursos, né? Não apenas pros alunos ali que conseguiram passar no vestibular, mas abrir o curso pra geral, pra comunidade geral, assim, quem quiser ter essa oportunidade, por favor, faça ali os cursos, tá? Então, a ideia é essa mesmo. Eu tô nessa linha aqui de oferecer cursos sempre massivos e abertos, tá? Mas isso, assim, eu tô fazendo isso de forma voluntária, de extensão, tá? Não tem nada a ver com... Quer dizer, a universidade, ela dá essa oportunidade pros professores que quiserem criar cursos de extensão, possam criar. Então, eu tô contribuindo dessa forma. Eu acho que isso é legal. A grande possibilidade de poder estudar novamente esse tema. bacana, até o momento não. Sou muito grato às iniciativas, amo o formato do curso, ansioso pra aprender com o seu João, seu filho, monitor, o Didio e com os colegas. O Didio tá participando, já tava participando, assim, em algumas entradas aqui no curso, né? Ele tá participando um pouquinho menos do que no curso de pensamento visual, porque ele tá indo em aula. Pensamento visual a gente fez nas férias, né? Enfim, mas o Didio vai aparecer e a CUC também, tá? Então, é isso aí. Ótimo aproveitamento do curso, a grande oportunidade de aprender, estar com vocês. Agradecer a dedicação, obrigado. Nada a declarar. Qual a melhor forma de aproveitar o curso? Olha, essa é a melhor forma de aproveitar o curso, é você assistir as videoaulas, fazer os exercícios propostos, participar do grupo do Facebook, trazer suas dúvidas no grupo do Facebook. Eu acho que é essa a melhor forma. Quanto mais você ler, quanto mais você interagir, mais você vai aprender, tá? Agradeço o compartilhamento de vocês, realmente proveitoso para nós, da Universidade Federal da Bahia. E sei que vocês irão ampliar o conhecimento de vocês, não somente, vão ter um proposto, mas na vivência também. É, eu acho que todo mundo vai ampliar os conhecimentos aqui, vai ser uma troca bem legal. Agradeço esse comentário. Meu primeiro curso nessa temática. Espero conseguir concluir e com certeza terei muito aprendizado. Ainda não havia realizado nenhum curso pela Unifesp. Ficou legal a caricatura dos professores? Deixa o post mais interativo, é legal, gente. Então, a gente... Eu gosto de fazer caricatura, né? Então, os colegas aqui, né? Eu fiz ali as caricaturas dos colegas, foi bastante divertido, a gente teve bastante risada aqui. Você viu que tá todo mundo ali, porque eu tenho narigão, aí eu acho que todo mundo deve ter um narigão também. Você vê que tá todo mundo lá com um big narigão, né? Então, é isso aí. Achei bem descontraído, só luz ríos, bacana. Ah, o canal do YouTube. É, acessem o canal, por favor. Tem todos os outros cursos que eu dou, tão lá, né? Muito legal. Papá, 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 expressar a gratidão. Bacana, obrigado. Como vou obter o certificado? Eu já expliquei. Ao término do curso, né? Se você responder o questionário final, todo mundo que respondeu o questionário final, né? É bonitinho. Eu vou lá, emito o certificado, depois você acessa o site e faça o download do certificado. Seria interessante uma lista de artigos ou e-book que mostrassem o formato. Um segundo. Então, continuando aqui, né? Alguém perguntou. Seria interessante ter uma lista de artigos ou e-book que mostrassem o tema a nível básico, o tema em diário avançado. Na verdade, tem, né, gente? Olha aqui. Esse aqui no site do livro. Tem uns livros textos aqui. O livro básico, esse é o meu livro Desvendando Sistemas, tá? Esses dois. Cartoon Guide e Ciência de Nantes também é básico. São os dois livros básicos, né? Aí depois eu recomendei outros livros. Assim, né? Esse livro aqui da Donela Maddons, que é Pensando em Sistemas, né? Que agora traduziram para o português, né? Não tinha, né? Então, se você não encontrar em português, pega a versão em inglês, Thinking Systems, né? Que é o livro, assim, padrão. É o melhor livro, né? Aí eu coloquei uma outra sequência de livros que não sei, assim, médio, avançado, né? Os livros de pensamento sistêmico, dinâmica e sistemas, né? Normalmente cobrem um assunto similar, tá? Então, assim, da Donela Maddons, eu acho que vale a pena. Eu coloquei a quinta disciplina, que é o pessoal que trabalha na área de administração, negócios, né? Que traz exemplos de arquétipos, né? É um livro também simples, né? Agora, tem uns livros, assim, mais, um pouquinho mais avançados. O System Dynamics Methods. É mais, é um livro gratuito, mas que é um pouquinho mais avançado, que é mais relacionado com o desenvolvimento de modelos computacionais, tá? Além disso, tem essa coleção de livros do Bosse, Harmut Bosse, né? Que são de modelagem, né? Então, são um nível mais avançado um pouco, tá bom? Então, tem os livros do Bosse e o Limites do Crescimento, que é o livro padrão. Além disso, tem o livro do Sterman, que é Business Dynamics, né? E é um livro, assim, também, que é uma referência ali no assunto. É um livro um pouco mais pesado, tal. Tem uns exemplos bastante... É um livro, assim, meio desigual. Tem uns exemplos muito simples, nos primeiros capítulos. Depois tem uns capítulos mais, um pouquinho mais enroscados, né? Um pouquinho mais difíceis, né? Então, assim, no final das contas, é um livro muito bom, que é referência, coisa e tal, mas não é um livro, assim, simples, como, por exemplo, da Dona Ana Médos, que dá uma visão geral do pensamento sistêmico, tá bom? Então, respondendo essa pergunta aqui, o que mais? Deixa eu ver aqui. Pode ser erro meu, mas eu gostaria de ter alguma página que eu pudesse acessar com o meu perfil e acompanhar o meu desenvolvimento. Ah, não, a gente não tem, gente. A gente não tem uma plataforma aqui do Moodle, do Google Classroom, né? Sem querer que eu acabei fechando a tela, fechando o vídeo, né? Não tem. Então, não tem essa plataforma. Minha dúvida seria quando assistir os modos. Preciso de um e-mail específico? Estou tentando criar ou entender por que não consigo assistir os vídeos pelo site? Peraí, eu não entendi isso aqui. Acredito que seria um e-mail específico? Não, assim, os... Não precisa ter um e-mail específico. No site, no início do site, eu coloquei aqui, olha, a sugestão, o roteiro de estudos. Então, primeira semana, módulo 1 e módulo 2. A cada semana, eu vou mandando um e-mail para vocês, mas está tudo aqui. Segunda semana, assista o módulo 3 e o módulo 4. Terceira semana, módulo 5 e módulo 6. Esses módulos estão aqui em cima, tá? Então, o roteiro de estudos já está no próprio site e por e-mail que eu mando, tá bom? Bom, então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.